Neste arranque de partida, estamos com defesas ou não na equipa do Inter, como os três, agora Arturo Vidal para Terraciano, Lucas Martínez IV, Nikola Milenko, logo de início nesta partida, jogou por castigo na última jornada, agora ao cruzamento a surgir. Atenção à recuperação da equipa do Inter de Milão, três avançados, a executar o lançamento de linha lateral, agora Alex, passou por cima de Alexis, Igor, acaba por cima, com a Bonaventura, tentando virar o flanco do jogo, muito bem, Lautaro, a chegar primeiro a Lautaro Martínez, depois à falta de Aysiric, já saiu, a bola no meio, Alexis, excelente no passe, a atenção é Ericsson. Edson Ericsson é o Valencia, ainda Pérez Itz com o Cáceres pela frente, tira ao cruzamento, não conseguiu ficar com posse de bola, ainda há possibilidade de remato, saiu rasteiro e ao lado, bastante ao lado. Final da sua carreira. Atenção agora, olha o passo, Lautaro Martínez, no remato, interceptado por Castro Vili. Valeu. Que a Fiorentina ofereceu para o capseamento do Demilino de Escrinha, só que não saiu a baliza. Vai colocar a bola na frente, seria Puchu. Tentativa de passo longo da Cristina, pode volver para Piraghi, prefere ali o passo para Bonaventura. Partido é para o meio, não há o capseamento, ainda há insistência. Então, a colocar para trás para Martínez, quarta, virar por completo o flanco do jogo. É ali o capseamento do passe. Ericsson tem capacidade de passe tremenda, Alexis, agora no cimento de Milen de Escrinha, mas bem longe. Um quadrado com a baliza, atenção, olha aqui o passe a sair e agora come a ir ao chão o conjunto da Fiorentina. E agora a abrir ali um pouco na esquerda, vai sair o cruzamento, mas Alexis não remata. Depois é entregar a Asselenhang no cruzamento, toma lá, sumar para o corte. Ainda Pérez Itz, está marcado por Martin Cáceres, do Sport Lisboa e Benfica. Também Ais, Ais Henrique a bater o canto, bola colocada ali ao primeiro poste. Mas também adiantado em relação à linha defensiva, Viola. Alexis, trabalhando bem individualmente, Alexis. Bem jogado agora pelo Inter de Milão. Atenção a Esselenhang, cruzamento rasteiro, Cáceres tinha de falar. Cáceres e Terraciano agora a traptagem. Até agora ainda não temos nenhum remate enquadrado com as balizas. Faz aqui o passo, pode sair o cruzamento e sair o mesmo capseamento para canto. Mal da Taça de Itália. Agora Yang. Está avançando a Esselenhang, até só a cruzamento. Movimentação treinada, atenção, olha o canto, batido com o Ami. A afastar e com o Fetano Martínez. Na insistência, Amrabat vai ao chão, há falta. Inter de Milão, até só vai sair, remate à figura. Olha, recarga-me do poste. Ainda há insistência, não entra Lautaro. E a mão do Lautaro Martínez. O árbitro autoreza, Vidal partiu para a bola, bateu para dentro. Bola ao meio, golo do Inter. Minuto 40, Arturo Vidal. A inaugurar o marcador, teve de surgir aqui um penalti. Na favor do Inter de Milão. E agora o penalti em favor da Fiorentina. Muitos protestos da equipa do Inter. Lautaro Martínez. Vem Sprint, Lautaro Martínez. Martínez 4º. Boa na aventura, não chega à bola, ainda há insistência. Pode estar na grande... É Vidal quem tira ao cruzamento, está lá Lautaro, mas não consegue... Está a ser fantástico. Tipo, a equipa da Fiorentina ainda não... Nessa equipa da Fiorentina. Mato falhou, boa na aventura. Ainda houve um remoto em Igor pela frente. Ainda Lautaro Martínez vai tentar ver quem vai subir. Aí está a boa na aventura a bater com grande confusão. Ali uma queda, o árbitro não assinala com a mena. Remato para o golo. Com a mena. Marca a Fiorentina, demos empate. Há um minuto 57. Cristian Kwame vai ver o cartão amarelo porque tirou a camisola. Tira a bola a Perisic. Atenção ao cruzamento. Lautaro Martínez não chega. O Vini pode ficar reclamando. Não me parece que haja falta. Olha, Vidal, cruzamento. Lá para o segundo pós, Perisic. Estamos jogando de pé direito, sem problemas. Ashley Anga. E agora tentar venuti. Irá ali fazer pressão. Olha o cruzamento. Para a partida. De Vrij. A tentar colocar a bala na frente. Alex Issa conseguiu levantar ali a bola para Perisic. Vai sair de cruzamento. Lautaro não chega por muito pouco. Pro Rano aqui se atira para o chão. Alex Issa já lá está. Ainda Igor resolveu muito bem. Nem está a Piragi. A executar. Depois Vidal. É o último a tocar na bola. Coberação de Kolarov. Puxa para o pé esquerdo. O Kolarov vai dali do meio da rua. Capítulo por António Conte. Atenção agora à subida de Igor. Bola longa de Igor. Com a Minunx. O canto. Aí está o canto. Batido muito mal. O Lukaku. Hakimi. Lukaku. Hakimi. Vai picar. Ao lado. É ponta para a Melisa. Mas ao minuto sutil. Vem cá, a Stravinha bater. É assim. Piragi. Atenção. Olha o rabato. Atenção a Venuti. Remate de Venuti. A bola a ficar. Vai subindo o Eriksen. Vai colocar a bola na frente. Era para Lukaku. Pode sair aqui o cruzamento de Perisic. Sai mesmo o cruzamento. Para o flanco esquerdo. Possibilidade de cruzamento. Chegada a Melisa. Alexis. A desperdiçar. Ao minuto 80. Grande oportunidade. Mais uma desperdiçada. Tem ali uma primeira finta. Atenção. Olha o remate. A Tandanovich. É a hora 2. Já chegam os rodos da Ferendina também. Atenção a Hakimi. Hakimi puxou. Rematou o folho. Tida nesta reta final. Na minuto 74 com Hakimi. Ao minuto 80 com Alexis Sanchez. E ao megar com Empoli. E o vencedor. Não levantar aqui. Amrabat. Bem ali. Venuti. No remate. Venuti. Primeiro. Na aventura consegue. Atenção. Pérez. E desfaz para o cruzamento. E não há o golo. Passa por um. Perdeu ali. Grande espaço. Boa na aventura. no remate. O essencial não se fregou. Atenção. Agora a possibilidade de cruzamento. Cruzamento. Pé tirado da Alexis. Atenção. Barelha vem para dentro. Coloca novamente o Dino Marques. Olha o remate. Para mais uma boa defesa. Mais tarde. Empatar a partida. Agora sim. Pode haver de sair. Então nos últimos 15 minutos. Este é Pérez. Ainda Pérez Itz. Vem para o meio. Faz o passo. Bem ali a bola. Para o cruzamento de Barelha. Quatro minutos. Mais coisa menos coisa. Até o final da partida. Lukaku atira a figura. Romelu Lukaku atina. Barelha. Atira o cruzamento. Barelha. Desa a bola. Segundo poste. Alexis para Barelha. Cruzamento de Barelha. Lukaku. Aparece sozinho. Para fazer o 2-1 para o Inter. Minuto 119. Romelu Lukaku aparece completamente sozinho. Vira, vira. 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 Vira, vira.